Boa tarde aí tá o horário aí o dia 6 de junho de 2022 e a saga aqui da cachoeira de esgoto ela continua infelizmente isso aqui é uma afronto ao município as pessoas que pagam a taxa da copagem de coleta de tratamento continua da mesma forma e muitas vezes vira ainda e fala de uma forma bem absurda não nós coletamos e tratamos 90% isso aqui dá muito mais de 10% eu acho é uma quantidade considerável chega lá no rio a situação aqui é bem estranha começa daí e vai na cachoeirinha cachoeirinha a cheirinha até chegar lá na onde está aberto arredeado desculpa ficar raspando a garganta aqui mas que é um cheiro terrível infelizmente a copagem continua não tinha me enganando me embromando e te cobrando indevidamente todas essas possibilidades essa é a situação que tá aqui hoje lá espero que daqui uns seis meses eu volto seja melhor que já tirou daqui dois meses volto já tem obra mas isso aqui já vai para 10 15 anos que a gente não existe isso aqui é um afronta mesmo é um descaso para o município para os municípios que ninguém paga as taxas aqui uma boa noite a todos espero que tenha uma reflexão do que vocês estão pagando do que estão te roubando essa é a sua ação